Em implante, em casos de implantes pós-exodônticos, eu posso usar cirurgia guiada? Eu vejo hoje como a principal indicação de cirurgia guiada os casos de extração e colocação, tanto na região anterior quanto na região posterior, porque qual é o principal benefício que nós vamos ter? O posicionamento tridimensional dos implantes, que é fundamental para que a gente tenha o quê? Um resultado protético adequado, para que a nossa prótese tenha um perfil de emergência satisfatório e que ela tenha o quê? Um resultado estético muito superior. Então, a principal vantagem nos casos de extração e colocação é posicionamento tridimensional, porque na hora que você faz a extração, você tem que começar a perfuração com um aprocho palatino na região anterior. Então, qual é o melhor nível do implante, o nível ósseo do nosso implante? Se é 1, se é 2, se é 3 milímetros infraósseo. Qual é o melhor posicionamento, então, no sentido cérvico-apical? Qual é o melhor posicionamento no sentido médio-distal e vestíbulo-lingual? Então, esse posicionamento tridimensional na cirurgia guiada, ele já é pré-estabelecido aonde? Dentro do software. E você recebe o guia que você vai fazer a perfuração já pré-estabelecida, não a mão livre. Na técnica convencional, você vai ter que estabelecer esse posicionamento a mão livre. Então, é muito difícil. Esse é o principal benefício hoje. A principal indicação da técnica de cirurgia guiada seria em caso de extração e colocação. Principalmente o quê? Pela posição vestíbulo-lingual desse implante, pela posição médio-distal e pela posição cérvico-apical. Seria o quê? O posicionamento tridimensional. Então, a grande diferença. Na técnica convencional, ele é feito a mão livre. E na técnica de cirurgia guiada, ele é pré-estabelecido no software. Então, você recebe o guia com esta posição tridimensional já estabelecida. Então, qual é a principal intercorrência quando esse posicionamento vestíbulo-lingual do implante não fica adequado? Seria o quê? Se é uma prótese parafusada, esse parafuso vai sair o quê? Na vestibular. Se é uma prótese cimentada, ela fica sem espessura, então, para o recobrimento estético. Então, a posição vestíbulo-lingual do implante, ela é fundamental para o resultado estético. Cérvico-apical e nésio-distal, que é o posicionamento tridimensional.